Alta, fulana minha Ei, nego! Oh! Isso foi doar no meu Agora não te rouleiro Deu um picardo, não sei o que vai te roubar aí Daqui nasce quase não tem ninguém que entrega Daqui nasce quase não tem ninguém que entrega Daqui nasce quase não tem ninguém que entrega Daqui nasce quase não tem ninguém que tem um beco Mas o que eu fico? É transfiguração, não dá pra te mais com o cara Pesso que não tem nada Pesso que não vai falar na televisão Na televisão, não vai lá Não vai nem sair Alta, sim, é Na, bem, eu vejo cheio E aí E aí